Finalmente, finalmente, chegou o One Piece Live Action, estamos assistindo, estamos deslumbrados. Será que essa série é realmente boa? Vamos entender o que que tá acontecendo. Mas, nem tudo são flores. Antes de tudo, eu tenho duas notícias pra vocês, uma boa e uma ruim. Eu vou dar isso pra vocês no final do vídeo. A notícia, no caso. Não vou dar outra coisa, não. Brasil é o seguinte, acabou de lançar o One Piece Live Action. Esse aqui é um review do comecinho aqui, né? O primeiro episódio que eu assisti anteriormente. No caso, eu já assisti uns dias antes, né? Beijo, Netflix. Lindos, lindos. Me levaram pra assistir o negócio. Coisa mais maravilhosa do mundo. A gente vai conversar sobre esse começo desse Live Action. Porque assim, tinha essa grande questão. Será que finalmente teríamos um Live Action que presta? Será que Ediro Oda vai se arrepender de ter feito o que fez? É bom. Pelo menos o começo. Começar, vamos lá. Vamos pra o que essa série consegue nos contar ali do mundo dos piratas. Ele começa introduzindo já o começo da história. Fama, riqueza, tudo mais. Quando a gente vê o Rei dos Piratas ali em Log Town, pronto pra ser executado. E a gente tem um pouco desse background. De que esse mundo é repleto de piratas. De que os piratas estão ali, um monte de coisa. E de que agora a Marinha finalmente conseguiu capturar uma das figuras mais temíveis de todas. E eles estão exibindo essa figura, né? Exibindo a execução do Roger pra deixar esse recado pro mundo. Que a pirataria não tá certo. Que todos os piratas vão ter esse fim. E que tem que acabar esse negócio. Mas no meio de todo esse discurso, no meio de toda essa pataquada, surge uma figura importante que pergunta ao Rei dos Piratas sobre o tesouro dele. E essa parte é bastante do que a gente viu no anime também. Só que aqui a gente já vê outras coisas. A gente vê todos os ângulos dessa cena. Desde o Rei dos Piratas caminhando ali, a relação dele com o Garp que tá ali pra anunciar a execução do Roger. E também as figuras que, obviamente, não vão fazer nenhum sentido pra quem não acompanha a série. Que já estão ali naquele momento. Já estão acompanhando o fim do Roger, né? Os futuros chibucais e tudo mais. A gente já pode ver as pessoas ali. Quem não acompanha, quem não sabe, só olhou e falou Pô, aquele cara tem cabelo de cor diferente. Talvez ele seja importante. Riquezas? Fama. E depois desse momento, começa a grande era dos piratas. E pulamos pros dias de hoje com o Luffy, né? Tendo seus primeiros problemas ali na sua primeira jornada. No começo da jornada. Quando ele acaba tendo que entrar dentro de um barril e tudo mais. Se esconder. E a gente tem basicamente o começo. O primeiro episódio conta... É o começo da jornada do Luffy. Conta eles encontrando o Zoro em Shellstown, né? Que tava lá preso. Morgan e tudo mais. Todo esse arco do Morgan é fechado. Só que isso é feito da maneira mais interessante. Porque assim, eu pessoalmente... Guto. Eu sempre comentei que o começo do anime One Piece. Ele fica bom pra você que gosta de One Piece e pra você que continua vendo. Pra você que nunca teve nenhum contato com nada. O primeiro episódio é meio... Sei lá. Porque não é realmente o primeiro capítulo do mangá. Primeiro capítulo do mangá e tal. Ali já no comecinho. Já conta a história do Luffy, o passado dele com o Shanks. E traz essa carga emocional no mangá. E eles fizeram isso na série também. Eles pensaram que como um primeiro episódio. A gente não pode simplesmente levantar uma coisa e tocar isso lá pra frente. A gente precisa pegar o público e contar muitas coisas importantes aqui. No caso, eles trouxeram o começo do mangá. Que conta um tanto do passado do Shanks com o Luffy. Pra trazer essa carga. E também dos outros personagens. Né? A gente vai colocar aqui que nesse primeiro episódio. A gente tem tanto a introdução do Luffy e do Kobe. Como personagens recorrentes, né? Na série, inclusive, o Kobe vai aparecer bem mais do que parece no anime. Mas Zoro e Nami também aparecem desde o começo. A Nami, que né? No anime ela aparece ali um pouquinho. Mas não tem nada disso no mangá. Aparece ali o tempo inteiro desde o começo. Eles tem uns núcleos que vão se dividindo ali. Pra que você consiga o núcleo do Luffy. Que tá querendo um objetivo. Né? No caso, ele tá buscando o mapa do tesouro. Porque ele quer ir pra Grand Line. E não é uma coisa que é muito disponibilizada. Inclusive, esse é um ponto bem positivo da série. Essa questão quanto aos mapas. Tipo, o Luffy quer ir pra Grand Line. Quer ser um grande pirata. Só que ele precisa de um mapa da Grand Line. E a Marinha esconde os mapas. É uma coisa que é secreta. Como você faz pra chegar na Grand Line. E como sobreviver um pouco lá. E isso faz todo sentido, cara. Eu tava olhando pra pensar depois e falei. Pô, faz sentido com que a Marinha não quer que os piratas existam. Não quer que eles continuem essas jornadas. E mapas que estão ali sob muita segurança. No caso, ele tá dentro do cofre secreto do Morgan. Na base do Capitão da Marinha. Então, assim. É uma situação mais difícil de conseguir chegar. Então, o Luffy quer o mapa. O Zoro é um caçador de piratas. E a gente pode ser introduzido ali o começo dele. De uma forma um pouco diferente. Que ele já menciona a Baroque Works. Né? O Zoro tá ali sendo procurado pela Baroque Works. Pra adentrar a instituição. Né? A organização Baroque Works. Que isso só vai se tornar uma coisa mais relevante mais pra frente. Mas eles querem recrutar o Zoro. Que, obviamente, acaba não concordando com isso. E, enfim. E aí, segue a vida. E a Nami. Que, por sua vez, está procurando um mapa. Porque ela quer roubar esse mapa. Por alguma razão. Que tem explicações aqui na primeira temporada também. Então, assim. Existe já essa primeira missão. Eles não estão alinhados. Não estão indo juntos. Né? O Zoro acabou encontrando eles no bar e tal. Porque teve aquela situação com o Helmepo. E aí, o Zoro ficou lá aprisionado. O Luffy invadiu o negócio. A Nami já tinha invadido por uma outra razão. E lá eles se encontram e começam a se aliar. Porque os objetivos são parecidos. Mas, no grande geral. O que devo dizer sobre esse primeiro episódio? Que, assim. Ele conseguiu. Eu acho que esse episódio, ele consegue muito bem captar muito do que existe em One Piece. E conseguir adaptar isso pra que fosse bom dentro de uma série. Novamente. O começo mesmo do anime. Eu acho que ela não é muito viável pra públicos de curto prazo. Públicos que você quer pegar de vez. E pra live action também não. Porque tem muita coisa ali que... Quando você faz em live action, não fica verossimilhante. Você precisa de mais detalhes. Você precisa de mais explicações. Você precisa de mais contexto pra isso. E, por exemplo. Essa narrativa deles buscarem esse mapa. Consegue claramente guiar os personagens nessa jornada. Inicialmente. Tá pronta! O que é isso? Nossa, Jolly Rod. A gente é do bando do chapéu de palha. Quanto à interação entre eles. Que é um ponto que eu tenho certeza que todos vocês estão esperando muito saber. Se ficou interessante. Se ficou legal. Se não ficou. Ficou legal. Ficou legal a interação entre eles. Que era um dos meus grandes medos. Como aquelas frases que a gente viu no trailer, por exemplo. Essa frase é meio bizarra de dizer, mas tá meio fora de contexto no trailer. Porque quando você tá no clima do episódio da série, sendo guiado pelo tipo de humor da série, pelo ritmo dos atores de lá, aquelas frases não parecem estranhas. Elas parecem possíveis pro personagem do Luffy. Eu sei que isso parece absurdo. Mas aquelas frases parecem possíveis. E eu mesmo, que sempre comentei em todos os trailers, que o Luffy era o personagem que eu menos conseguia comprar nesse sentido. Ali eu comprei. Porque pareceu real. Pareceu tanto um cara bestão, meio esquisito, meio maluco, que é o Luffy. Quanto, pô, esse cara que pode existir na vida real. Eu conheço as pessoas parecidas com ele. Então deu pra dar esse merge na possibilidade de live action. Junto com a essência do personagem. Que funcionou bastante aqui nesse primeiro episódio. E, cara, ele é bom. Ele é bom, ele é engraçado. Esse episódio, ele é engraçadíssimo, cara. Tem umas coisas, assim, que eu fiquei muito feliz. Porque, né, pra mim, eu sou a pessoa que acredito que adaptações, ela não tem que ser só, ah, vou fazer um por um do anime. Porque, pô, você vai fazer um por um do anime, eu sou o seu anime. É adaptação. Adapta alguma coisa. Encontra o que você consegue contar com essa linguagem que você não conseguia com a outra. E me mostra uma coisa que vale a pena. E aí eu percebi que tava valendo a pena na hora que eu tava realmente rindo muito de umas coisas que não tinham no anime. Tem uma cena do Luffy que ele invade a base da marinha pelo esgoto e tal. Depois ele sai andando por outras salas. Ele cai em uma lá, que a Nami tava, né, de tramóia. Já tinha derrubado lá os marinheiros pra conseguir um negócio. E aí a Nami vê um cara caindo. E o Luffy vê a Nami e fala, tá, eu tô invadindo aqui. Então aquela marinheira ali, ela vai me prender. Aí ele se esconde. Aí ela se esconde. Aí ele levanta pra ver. Ela levanta pra ver. E aí fica os dois, um meio caçando o outro dentro da sala. E eu comecei a dar risada porque é uma cena realmente muito engraçada. E aí você fica, pô, não tem nada assim no anime. Mesmo assim conseguiu me captar, né, conseguiu captar a essência do anime. A essência da graça da comédia do anime. E trazer isso pra mim. E essa cena, ela continua, depois que eles ficam aliados ali e vão andando por dentro da base da marinha. Continua acontecendo outras coisas que não tem nada a ver com o que tem no anime. Mas que tem a pegada e a essência de One Piece. Esse primeiro episódio, esse comecinho da série, com certeza vai ganhar o coração de muita gente. Vai ser uma coisa ali que vai ser forte, vai ser uma coisa que todo mundo vai gostar. Vai ser uma coisa de referência pra outras coisas de live action que vão vir mais pra frente, né. Pra entender como que isso foi feito. Como que foi possível fazer uma das coisas mais bizarras do mundo dos animes, que é One Piece, com pessoas reais. E como isso funcionou de alguma forma. Indo pro personagem do Zoro. O Zoro é um cara que ele é... Eu senti um peso importante quanto ao background dele. Tanto aquela parte que eu citei da Baroque Works, né, de tá procurando ele pra recrutá-lo. Porque ele tem esse background, ele tem esse histórico de ser o Zoro caçador de piratas. As pessoas conhecem ele e alguns piratas têm medo dele. Porque, né, afinal de contas, ele mata piratas pra sobreviver. E isso tem um peso maior. Novamente, é uma coisa que no anime eu sempre cobrei. Falei, pô, o cara é caçador de piratas, mas não importa. Esse título dele nunca importou pra nada, assim. Porque, pfff, caçador de piratas, uau. Nunca vi ele caçando um pirata e nada aconteceu. Aqui tem um background e tem um peso disso. Os piratas que ele caçou no passado vão trazendo pequenas consequências. Pessoas que estão buscando ele, pessoas que estão caçando ele. Pessoas que estão tentando encontrar ele no meio da jornada. Tem a ver com o que ele fez anteriormente. E esse cargo que ele tinha, esse trabalho dele, também acaba ressoando no personagem como uma coisa diferente. Tipo, ele meio que tá perdido na jornada dele. Não é que ele tá perdido na jornada, ele sabe qual que é o objetivo dele. Só que ele não tá realmente conseguindo cumprir e chegar perto dele a cada movimento. Ele tá vivendo por aí, tentando buscar, tentando conseguir uma coisa. Até realmente conhecer o Luffy, que vai trazer essa motivação a mais pra olhar pra ele e falar, Qual que é o sonho que você sempre teve, cara? Você vai ficar aqui parado, não sei o que? Bora, bora atrás disso. Bora! Hora do show! E aí vai, né, reacender um pouco disso. Não que o personagem estivesse desanimado totalmente, abandonou o sonho dele. Não, não, não. É só pra dar esse gás. Só pra dar essa ligação. Então trazer o personagem que tem o sonho, mas que a vida real acabou levando ele pros outros caminhos. E você realmente mostrar as consequências desses outros caminhos. Que no caso, essa é um caçador de piratas. Isso é muito interessante. Muito interessante. A Nami, por si só, tá interessantíssima nesse episódio também. A gente não tem muito desenvolvimento maior dela pra isso, né? Aqui no começo, que vai demorar um pouco mais pra chegar em Arlong Park e tal. Mas tá legal, tá legal. E nesse primeiro episódio, a direção, principalmente, é um dos pontos que é muito positiva. A direção pra trocar de uma cena mais tensa pra uma cena de ação. A ação tá bem bonita, inclusive, né? Tanto das lutas dos personagens, quanto o Luffy esticando, tudo mais. Tudo isso faz nexo ali com o que é, o que são as lutas em One Piece. E a ação consegue guiar. Pô, agora é triste, agora é feliz, agora é tal coisa. Como eles vão contar as histórias em paralelo. Esse é um ponto muito importante, que esse começo é certo demais. Por exemplo, quero contar a história do Luffy do passado. Eu não vou pegar aqui um momento só pra contar a história do passado dele, um episódio. E depois eu volto pro presente. Não, não. Eles vão intercalando. Intercalando de maneira que seja interessante. Uma coisa que ele está vendo nesse momento. Que tem a ver com a coisa que ele viveu no passado. E aí, como se fosse uma lembrança que ele tá tendo. Uma coisa que faz com que tenha essa conexão temática. Ah, o Luffy tava se afogando no passado, agora ele tá se afogando nesse momento. Vamos lembrar de como foi. Trazer essas duas cenas no mesmo momento pra trazer a sensação completa daquilo. Não tem que ficar rebuscando, contar uma vez, depois contar outra, contar outra, contar outra. E eles vão fazendo isso pros demais personagens também. Pra funcionar de maneira bela. Mas, nem tudo são flores. Agora já temos todos os episódios disponíveis aí. Todo mundo já tá assistindo, né? Nesse momento da gravação. Eu não terminei de assistir todos. E agora vamos contar as notícias boas e as notícias ruins. A notícia boa que eu tenho pra contar pra vocês é que o começo do live action é realmente absurdo. A notícia ruim é que o começo do live action é realmente absurdo. Quem captou? Captou. Agora eu preciso terminar de ver, né? Pra gente comentar mais sobre as próximas coisas. Porém, eu queria de verdade que todos os outros episódios fossem do nível desse primeiro. Porque se fossem, seria uma excelência. Seria de um nível, assim, surreal. Mas, a gente vai descobrir das próximas vezes, né? Próximo vídeo tá vindo aí já em breve. Depois que eu terminar esse de tudo, ter uma revisona geral. Depois a gente vai fazer vídeo sobre coisas que foram diferentes. Os maiores acertos, os maiores erros da série. Não esqueça de comentar o que você está achando. O que você sentiu desse primeiro episódio. Se você já viu mais do que ele, o que você achou da série. Existe esperança pro mundo dos live actions. É agora que Naruto já anunciou que vai vir. Naruto vai dar certo ou vai dar errado? Eu não sei. Tô até sem foco. Tchau.